Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale, dessa vez só eu trago aqui pra vocês aquele tipo de vídeo que vocês tanto gostam e por algum tempo ficou um pouquinho fora do que no canal e eu resolvi voltar com essa série então peço muito apoio de likes de vocês e também que vocês deixem um comentário aí embaixo comentando qualquer coisa, alguma curiosidade que você acha que eu não sei ou alguma coisa que você acha interessante sobre Clash Royale porque eu posso estar mostrando seu comentário aqui num próximo vídeo e bora bater 500 mil inscritos aqui no canal até o final de julho que eu vou pular de paraquedas eu vou fazer isso e ah, enfim, se inscreve aí, vamos lá, bora que a gente tá chegando nos 400 e seguinte gente, vamos começar aqui com a primeira curiosidade Bom, muitas cartas estão no jogo e a gente nem mesmo sabe a origem delas ou por que que elas estão realmente lá os Goblins, tudo bem, eles são um personagem clássico do Clash of Clans e o spawner deles, que é a cabana de Goblins, teve a origem também de dentro do Clash of Clans, gente e por incrível que pareça, se você acabar lembrando assim, se você joga ainda ou deixou ele jogar ou quer voltar a jogar agora quando você entra no mapa de single player lá da campanha dos Goblins, você tem a cabana de Bárbaros e elas são simplesmente ignoradas porque, tipo, elas servem mais como armazenamento de recorto de ouro e elixir que você consegue acabar roubando quando você resolve refazer a campanha e pra galera do Clash of Clans, Supercell, minha sugestão é, coloca mais fase nessa campanha single player tipo, desde que eu me conheço por gente, tenha lá o Teatrim da P.E.K.A. e a Torre Cherbet, cara vamos lá, por favor, que é mó legal então, gente, vamos pra segunda agora Pessoal, eu acredito que não seja muito segredo pra vocês existem algumas relações familiares entre as tropas dentro do Clash Royale, entre as cartas e essa aqui que eu vou falar talvez seja um pouquinho surpreendente porque talvez ninguém esperasse isso mas quando você abre a descrição da carta do Cavaleiro, você descobre que ele é primo dos Bárbaros, cara e se você reparar bem, toda a estrutura dele, o bigodão lá, o amarelão, são muito parecidos então, isso é uma coisa que eu realmente não sabia e que, pô, eu fui investigar e realmente acontece então, você pegar o Bárbaro e o Cavaleiro e eles se atracarem na arena vai ser tipo, morte em família, tá ligado, homicídio, não sei o nome pra isso quando você mata seu primo, às vezes dá vontade, eu sei, mas não faça isso não, só no Clash Royale e pessoal, vamos pra terceira curiosidade que se refere aos Servos gente, caso você não saiba, o Servos é uma tropa que ataca de longe pois é, ele dá um dano, tipo, muito de perto, quase que corpo a corpo mas o que realmente acontece é, ele joga Elixir Negro usando as suas mãozinhas, cara ele não gospe, ele simplesmente pega bolhas de Elixir Negro, que não sei da onde que ele tira aquilo, né geralmente, não sei pessoal, eu quero que vocês comentem embaixo da onde que vocês acham que o Servo tira esse Elixir Negro bom, não sei se é só eu que tô pensando besteira aqui, mas vamos ver se parte de vocês também e sim, isso acabou aparecendo eventualmente em uma propaganda os Servos atacando uma torre e a quarta curiosidade pessoal se refere aos Bárbaros de Elite ele é uma carta que possui diversas referências e já na própria descrição da carta, a gente nota uma música aquela música lá Better, Faster, Stronger, eu não sei cantar e é isso aí então você consegue ver diversas coisas e o próprio capacete do Bárbaro de Elite é uma referência direta ao jogo Elder Scrolls, ao Iron Helmet que é o elmo de aço dele, é mó legal se você jogou Elder Scrolls, você sabe o que eu tô falando e a quinta e última curiosidade pessoal se refere à torre que realiza nossas defesas em meio a nossas batalhas que é uma torre de uma princesa que não usa o arco e flecha da princesa senão ela atiraria flechas que dão dano em área e atiraria também em uma velocidade menor e pô, isso talvez poderia ser uma possibilidade de customização aí para o futuro do Clash Royale, hein já tô lançando aqui porque da última vez eu acertei que ia ter batalha 2x2 há 12 meses atrás quase então quem sabe um dia a gente possa receber essa possibilidade de customização das nossas torres imagina você poder colocar uma princesa que atira em área, cara para os decks bait que usam exército de esqueletos e os goblins lá ia ser um inferno completo mas eu acho que seria uma coisa bem legal e bem interessante de estar sendo adicionada no jogo não pra agora, mas pra frente então é isso aí pessoal, o que você achou aqui desse vídeo comenta aí também se você acha legal essa possibilidade de algum dia a gente estar recebendo essa possibilidade de customização da nossa torre da princesa por que não, cara? Tem diversas coisas para o Clash Royale a gente também tem um riozinho lá que hoje ele não presta pra nada mas pô, o barco tá vindo aí no Clash of Clans, né e geralmente eles acabam fazendo uma comunicação entre os jogos por que não? então é isso aí gente, eu vou ficando por aqui já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e eu vou ficando por aqui pessoal, falou galera, eu fui até o próximo vídeo, eu fui! E aí